10 motivos para você ter um filho ter um filho é uma escolha ter filho não é uma obrigação e muitas vezes a pessoa escolhe não ter mas se você faz parte do time que tem vontade de construir uma família com crianças vamos te dar 10 motivos 1 para você deixar de ser só filho e crescer base se você não tem filho nunca deixa de ser filho e aí seu crescimento é mais lento e mais difícil claro que a gente não deixa de ser filho nunca mas deixa de ser só filho amplia e abre novas possibilidades 2 para descobrir uma imensa e surpreendente capacidade de amar quando temos filhos somos apresentados ao amor incondicional que tanto ouvimos falar 3 para sentir o poder de gerar outra pessoa saber que você pode gerar um novo ser é mágico não é à toa que as mulheres sempre foram vistas como bruxas ver a barriga crescer e sentir os primeiros movimentos da criança é incrível 4 para se emocionar com as conquistas dele a primeira vez de cada conquista dele vai arrancar mil sorrisos de você a primeira risada primeira palavra quando ele começar a andar e conseguir escrever o próprio nome é importante saber que nem sempre as coisas vão acontecer no tempo que você espera está tudo bem com isso então deixe seu filho tentar testar errar acertar vai ser consequência o que importa é o processo 5 para aprender que as coisas são como são nem tudo é perfeito e tudo bem ter filhos é por um ponto final no perfeccionismo as coisas vivem fugindo do roteiro tempo todo por exemplo você planeja dar a papinha ao meio do dia ou banho às 19 mas ele acaba dormindo antes disso da mesma maneira que é preciso se organizar para as coisas acontecerem aprender a se adaptar também é importante 6 para adquirir hábitos mais saudáveis a gente revê todos os nossos hábitos quando tem criança em casa aprendemos e reaprendemos muita coisa trocamos frituras por grelhados diminuímos a quantidade de açúcar e sal nos alimentos a vida muda totalmente 7 para aprender a respeitar as diferenças por mais que você seja rígido na educação é bom baixar a bola seu filho nunca vai ser exatamente da forma como você imagina e ainda bem se você prestar bem atenção vai perceber isso desde o primeiro momento na primeira hora em que pegamos a criança no colo já vem a sensação meio estranha nossa ele é outra pessoa 8 para olhar para as coisas de novo como pela primeira vez é fácil cair na cilada de crescer e ir deixando de se surpreender com as coisas e ligar um tipo de piloto automático o filho nos ajuda a trazer tudo isso de volta o mundo ganha novos sentidos e tudo começa outra vez a cada descoberta dele e sua 9 para ter a enorme chance de se tornar um ser humano melhor criança aprende olhando e repetindo as atitudes dos pais é a maneira como você se comporta e trata o mundo que vai fazer a diferença por isso falar uma coisa e fazer outra não dá 10 porque seu filho é único e tudo que você sente em relação a ele é intraduzível cada pessoa vai descobrir seu jeito de ser pai e mãe não tem receita por isso aproveite tudo que a maternidade ou a paternidade está trazendo